Pela graça que somos salvos. O trecho da Palavra de Deus de hoje está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação que você vai receber ou que você já recebeu não é algo que você pode manipular, não é algo que você pode adquirir por fazer coisas boas ou por ser uma pessoa boazinha. Não, é pela graça. É um presente de Deus. Sabe o que significa graça? Para nós, nós teólogos, a gente estuda as definições da palavra graça e a origem e a profundidade, mas sintetizando de maneira simples e profunda, graça é um favor. É algo que Deus faz por nós, mesmo que nós não mereçamos. Ou seja, algo de graça é aquilo que nós recebemos quando deveríamos pagar, mas não temos como pagar e simplesmente alguém vem e nos dá. Isso é de graça. Ou seja, a graça é algo que você não faz, não pode fazer nada para merecer. Simplesmente você faz. Quando eu olho, por exemplo, as minhas filhas, ontem nós comemoramos o aniversário de cinco anos da minha filha. E quando estávamos lá naquela festinha com os amigos e eu passo um filme na nossa cabeça, eu fiquei pensando, não tem nada que minha filha possa fazer de bom ou de ruim para que eu a ame mais ou menos. Eu simplesmente a amo. Mesmo que ela faça alguma coisa errada ou alguma coisa muito boa, eu a amo. E meu sentimento por ela, por elas, não vai mudar. É porque eu falei ela porque era o aniversário da pequenininha. Mas é obviamente que eu amo de igual forma as duas filhas. A graça que Deus nos dá, nós não merecemos. Se pararmos para pensar, as coisas que nós fazemos, na maioria das vezes, desapontam o coração de Deus. Se nós fôssemos salvos pelas obras que fazemos, nenhum de nós ia ser salvo. Porque nós não fazemos obras boas o suficiente para agradar o coração de Deus. Certa vez eu até disse aqui para o nosso povo aqui da igreja, que uma vez eu ouvi uma música que diz assim, que nós tiraremos o fôlego de Deus com a nossa fé. E eu fiquei refletindo e pensando, quem somos nós? Para conseguirmos surpreender a Deus com a nossa fé ou com as nossas obras. Nada do que fazemos surpreende a Deus. Nada do que fazemos faz Deus suspirar e dizer, olha como este meu filho é diferente. Não, nós somos tão limitados, tão mortais, tão pecadores. Estamos de pé exclusivamente por causa da graça. A salvação, deixa eu te lembrar o que é. É você poder, em síntese, viver a sua vida eterna com Deus para sempre. Se é a vida eterna é para sempre, obviamente. Mas existe uma vida eterna com Deus e uma vida eterna sem Deus. A palavra do Senhor diz que a vida eterna sem Deus será num lugar que a Bíblia diz que é um lago de fogo e enxofre. Um lugar terrível, um lugar de sofrimento. Um lugar que muitas pessoas fazem paródia, dizendo que talvez lá vai ser mais animado, que vai ter mais música, que vai ter bebidas e orgias. São pessoas que não fazem ideia do que estão falando. Porque a Bíblia diz que este lugar, a eternidade sem Deus, é um lugar de choro, ranger de dentes, um lugar de fogo inextinguível, onde o sofrimento jamais acabará. Este é um lugar que não tem a presença de Deus, por isso que será um lugar de sofrimento. Mas a vida eterna com Deus, a palavra do Senhor nos dá alguns vislumbres. Ela diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Tudo isso já se passou. E a melhor parte para mim é que nós poderemos olhar Deus face a face. Teremos em nossa testa escrito o Seu nome, representando que Ele é o nosso dono. Estaremos ali para sempre sem doenças, sem dificuldades humanas que nós temos, sem o pecado, sem mágoa, sem rancor, sem falta de perdão. A Bíblia diz que o próprio Jesus nos apacentará, Ele próprio nos levará às águas tranquilas, ou seja, a eternidade com Deus é chamada de salvação. Quando Jesus veio a esta terra, quando Ele tomou essa forma humana, Ele passou as dificuldades que nós passamos com uma diferença. Em tudo Ele foi tentado, porém sem pecado. O nosso Senhor Jesus foi um ser humano como nós, 100% homem, 100% Deus, mas Ele não pecou em nenhum momento. Ao doar, ao entregar a sua vida na cruz do Calvário, a derramar o seu precioso sangue, Ele se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras, por suas chagas, por seus machucados, por seus ferimentos, nós fomos sarados, a sua morte nos trouxe vida. É Ele, somente Ele, é quem pode nos dar a salvação. Jesus disse, né, então venham a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sou eu que conduzo vocês até o Pai, até Deus. Ou seja, a salvação, repito, é um presente que Deus te dá, gratuito, através de Jesus, para que você possa passar a vida eterna inteira com Deus. Não é a quantidade de cestas básicas que você dá, não são as coisas boazinhas e bonitinhas que você faz que te dará a salvação. Não é isso. É a graça. É a misericórdia. É o favor de Deus. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, deixe Jesus entrar no seu coração. e Ele vai produzir uma transformação sem igual. E você vai começar a sentir a presença de Deus dentro de você. E isso vai trazer sobre você a certeza de que você é salvo, não pelas suas obras de justiça ou pela quantidade de coisas boas que você faz, mas simplesmente pela graça, mediante a sua fé em Jesus. Não esqueça de compartilhar essa breve reflexão bíblica com seus amigos e em seus grupos para que a palavra de Deus alcance muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe.